Hoje vamos falar do último lançamento de Despertar Armadura aqui do Servidor Global. Estamos falando do Seiya Divino. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como funciona o Despertar Armadura dele e os pontos fortes, né, do que ele melhorou e os pontos fracos que mesmo ele estando melhor, ele ainda tem as suas fraquezas. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nenksand Seiya Awakening porque o vídeo de hoje vai ser a review do nosso Despertar Armadura Seiya Divino. O nosso Seiya Divino, ele dá 5 pontos de nível de crítico e efeito crítico físico. Referente aos buffs que ele vai receber, nós teremos aí, então, crítico físico, né, mais 0.8 teremos mais 90 pontos de ataque físico, 20 de velocidade, né, ele já é rápido então é muito importante que ele seja mais rápido ainda, mais 10, tinta de velocidade mais 90 de ataque e mais crítico. Então é isso que ele vai ganhar de bônus, vai ter mais chances de critar mais tinta de velocidade que é interessante, né, antes que uma June jogue. Ele jogar antes que uma June é muito importante também, né, que a June prejudica ele bastante. Não apenas ela, mas a gente vai falar isso mais pra frente. Vamos ver aqui a descrição da habilidade dele. Ela só tá alterada aqui lá na Arena de Honra, não está alterada ainda. Ele vai fazer o buff no poder da Isida, que é a sua terceira skill. Se Seiya estiver no ar durante o Meteor de Pegas do Supremo, há 100% de chance de ele dar suporte aéreo quando um aliado usar mobilidade que não custe mais do que 2 pontos de energia e não cause dano imediato. Continua a mesma vibe, né, então quando alguém usa alguma skill de suporte, né, que não cause dano no seu adversário, ele pode dar até a 3 ataques extras, tá certo? Sem consumir energia, ele lança o Meteor de Pegas em um Cavaleiro, só que aqui já vai vir a adição da sua skill, tá certo? Então ele voou, você usou a skill 2 dele pra dar o meteoro. O que que vai acontecer? Quando você usar a skill e ele for dar um ataque adicional, como era antes, agora ele vai acertar outros alvos também. Ele vai acertar algum inimigo aleatório, tá certo? E no inimigo principal, né, o que ele pode ou não aplicar o enfraquecimento, ele vai ter redução de dano. Ele só tem redução de dano no alvo principal, nos demais alvos não tem redução de dano. E ele tem um efeito adicional, caso o alvo principal ele pereça com o ataque do Seiya e não com outros ataques de unidades aliadas, ele desce pro chão podendo usar na rodada seguinte o seu ataque de voar novamente. E ele não flopa uma rodada inteira. Isso aqui é bem interessante, embora o dano que ele causa em uma única rodada, ele descendo ou não, é bem absurdo. Embora ele perde uma rodada inteira, mas se ele não descer, ele causa muito dano, se ele dá as três assistências na rodada, tá certo? Então vamos fazer o treinamento dele aqui, pra vocês entenderem mais como é que funciona. E aí a gente vai para uma gameplay, e aí eu já falo aí o que que eu achei sobre ele. Pra quem tá com dificuldade aí e eu não fiz o treinamento, é só focar o cano, tá certo? E usar as skills de suporte. Então eu foquei aqui o cano, voei, porque ele depois que marcou o alvo principal, ele pode estar invisível ou não, ele vai nesse alvo principal, tá certo? Então já fica uma estratégia aí, né? E ele é mais rápido do que o cano, né? Já tá mostrando aqui que ele pode ser um counter do cano. Viu? Ele acertou aqui, né? O nosso amiguinho. Eu vou usar a skill de suporte do miro, e ele vai acertar agora tanto o cano, quanto o ban, quanto mais um aleatório. Ele só vai aumentando a quantidade de ataques que ele dá. Mentira, ele dá um ataque aleatório. Tá viajando. Ou não, tem vezes que ele acertou mais de um, eu não sei o que que tá acontecendo aqui não, mas vamos lá. Vamos dar um ataque aqui, ó, ele tá voando de novo na rodada 2, porque ele eliminou, né? Eliminou 2, já desceu aí. Não sei porque, ou se ele só dá 3 ataques na terceira assistência dele. Agora eu fiquei nessa dúvida, vamos testar agora pra vocês matarem essa curiosidade. E aproveitando que a gente vai fazer aquele PVP agora, não esquece de deixar o meu lado pro canal, deixando o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar. E vai comentando aí também o que que você tá achando do Seia Divino. Você gostou? Você ficou hypado? Eu não vou dar aberturas de baú, né, pro Seia Divino, só vou fazer as 3 diárias mesmo. Porque o meu hype tá mesmo no Radamantes. E no Radamantes sim que eu vou abrir os meus baús que eu estou guardando. Uma fraqueza dele é a Juni e o Shun M.M., como a gente pode ver aqui, o Shun M.M. está aqui. O cano com o Seia vai ficar muito bom, tá certo? A zica aqui é que... Como posso dizer? Isso aqui é uma estratégia legal. Vamos ver se eu vou conseguir eliminar aqui o cano dele. O cano dele já vai... Faltou enfraquecimento, né? Então isso aí vai dar uma ziquinha. Não sei se é o meu cano que eu vou jogar primeiro agora. Tá vendo que o primeiro ataque dele não serviu, ó. Vamos ver aqui, ó. Se eu vou conseguir eliminar ele. Ó, show. Eu vou usar a Juni e ele vai dar mais um ataque. E aí ele vai ir pro chão. Assério isso? Mas a gente tem o Shun aqui, né? Ele usou ruim, ó. Então tá bom, mas... A vida segue. Já vou passar aqui o meu Deputurno pro cano. Aí viu? Ele deu três ataques aqui. Porque isso foi na terceira assistência dele, né? Beleza, não pereceu. Então vamos tentar eliminar o Afrodite dele agora? É, tá causando... Ah, pereceu. Já pereceu. É, né? Que ele também é papel. Vamos fazer mais uma gameplay aqui. Na outra, né? Vocês viram que ele conseguiu eliminar o cânon de primeiro. Mas aqui o Yoga... Deixa eu ver se eu consigo aqui... Eliminar o Yoga. Será que eu posso tentar ir no Yoga? Então é essa dupla, porque senão o Shun depois quebra, né? Vamos no Shun, então. O Yoga não vai acomodar tanto, assim. Olha lá, na medida que eu vou dando ataques extras, até que eu consegui causar bastante dano aqui no... No cânon dele, né? Isso aqui é o que a gente vai mais ver. Cânon com o Seiya Divino, tá, galera? Que é um combo muito forte. O Seiya enfraquece aí. O cara, olha lá, ele não caiu. Né? Porque, infelizmente, o cânon eliminou. Aqui não enfrentamos o June, mas a June... O que que rola? Até que, quando a gente enfrenta a June... Ele causa bastante dano na tripadeira, mas a gente vê muito a June com... Curandeiro, né? Isso aí quebra as pedras. Olha o dano, ele não causou nada no Shun, né? Como o Shun enfraquece ele, pra vocês verem. Aí ele vai ficar flop aqui na rodada 2. Isso é muito ruim, quando ele fica flop desta forma. Então, deixa eu ver aqui. Eu tenho 9. Vamos tentar eliminar esse... Yoga... Aqui, né? Agora ele vai ser eliminado de novo. Olha lá, ele poderia eliminar o meu... O meu amiguinho ali, mas ele não quis. Então, a gente... Não se importa. Beleza, a Atena Mita mesmo. Vamos ver aqui se ele... Ele deve conseguir eliminar com o Shura, né? A Atena é da mazica, que quando ela bufa, né? O seu time diz... Pra gerar energia... O Seiya, ele não... Não voa. Quer dizer, não dá assistência. Não entendo por quê. Vou perder as duas. Que triste, hein? Pô, as duas que eu não vou perder, velho? Não tô vendendo bem o personagem aqui. É bom que vocês veem as fraquezas dele também, né? Vamos lá. Tô voando. Aqui, se eu atacar com o Kano, vai eliminar, né? É isso aí que eu não queria. Eliminar ele. Vamos ver, foi na Atena. Se ele tirar a transformação da Atena, melhor. Não sei por que ele fez esse jogado assim. Foi de estratégia duvidosa. Foi de estratégia duvidosa. Será que a Atena vai eliminar ele? Não eliminou, beleza. Então vou aqui na Atena dele também. Só não pode ir no Shun. Não, porque vai na Atena, né? Aí o que eu vou fazer? Vou com o meu Shun MM dar um duplo turno pro Kano. E aí eu espero que o... Quer dizer, acho que não, hein? Acho que ele vai eliminar meu Shun agora, hein? Ele vai eliminar meu Shun agora. Não flopou a estratégia. Então era melhor ter ido no Shun mesmo. Aí ele fica flop aqui, ó. Mas pelo menos ele vai devolver o dano pro Kano. O Kano vai eliminar ele. Não vai eliminar, mas vai voltar na... Como é que chama? Vai voltar na sombra, né? Quando o Seiya é perecido, ele vai voltar na sombra. Mas eu acho que ainda vai dar pra vencer. Ele perdeu a visibilidade dele. Ah, venci. Então o Seiya, ele dá pra colocar algumas estratégias. Principalmente com o Kano de Dragão Marinho. Os dois bem rápido, né? Pra eliminar já um adversário na rodada 1. Ele dando assistências a mais, ele vai aumentar o dano também no adversário. Beleza? Porém, se eu usando o Kano e o Kano eliminando o alvo principal, vai fazer com que o Seiya não desça. Mas pelo menos ele vai dar bastante dano. Aqueles ataques múltiplos, né? Que a gente vai conferir aqui também com vocês. E é isso. No caso, as fraquezas dele. Seia Divino. A Juni ainda incomoda bastante. Juni com o Kano. Então ele tá jogando rápido lá e tal. E do nada, o... Tipo, o Shun me diga o dano. A Juni começa a distribuir aí o dano. E o Moog Seus on Hypnos cura tudo. Isso enfraquece bastante aí o Seiya. Mas ele, com certeza, vai ficar mais jogável desse jeito. E outro detalhe também quanto é controle, né? Se controlar um suporte seu que dá uma assistência do Seiya, ele não vai dar assistência. Então se controlar a Juni aqui, controlar o Shun MM meu, ele pede uma assistência. Isso pode enfraquecer também as suas jogadas. Fica ligado. Não deu pra mostrar aqui, né? Não. Vocês viram que o cara eliminou meu Shun e eu deixei de jogar com meu Shun. Eliminar ou, tipo, controlar é a mesma coisa. Ele, na medida que você vai perdendo seus suportes, o Seiya vai ficando mais fraco também. Então vamos lá. Aqui, ó. Ele vai dar dois ataques, né? Em dois alvos. Ó, vou dar o buff aqui, ó. Não vai negoçar. Mal estranho. Vou dar o ataque base aqui. Foi em três agora, tá vendo? E agora ele vai em três ou quatro? Vamos ver. Ele foi em dois agora, vocês repararam? Então, talvez ele faça um, dois, três. Um, talvez ele faça um, dois, três, dois... Talvez é isso a matemática do Seiya Divino. E pra encerrar, o Seiya Divino é o personagem que fica mais interessante pra jogar no PVP, mas ele depende muito de formação. Ele também se limita devido à formação. Então, na medida que você vai perdendo seus personagens, ele vai enfraquecendo também. E isso faz com que ele não seja um dos melhores personagens pra você investir prioritariamente na sua conta. Se você ainda não tem todos os CR disponíveis na sua conta, eu recomendo você ver a tier list de todos os CRs que eu tenho aqui no canal. Vou deixar um link nos cards. onde você poderá verificar todos os tier 1, tier 2. Eu acho que o Seiya entraria entre o tier 2 barra tier 3, né? Tipo um 2,5. Lá nessa lista, eu ainda prefiro upar todos os tier 1 e tier 2 pra depois pensar no Seiya Divino. Então, se você ainda não viu esse vídeo e gostaria de ver todos os CRs que tem gravados até o momento do vídeo, né? Que eu acho que deve ter... Lá eu parei no Mu, né? Então, foi lançado aí o Seiya Sagitário, Poseidon, Cris, Aú, Fênix e o nosso Seiya Divino. Não tem esses cinco, mas todos os outros tem aqui. Ou seja, tem 23 ou 22 CR lá pra vocês darem uma conferida. Então, é só dar uma olhada lá pra abrir um pouquinho mais a sua mente. Então, comenta aí o que você achou do Seiya Divino. O que tem mais de pontos positivos que eu não citei nesse vídeo ou negativos. Gostaria de saber mais aí sobre a sua opinião sobre o Seiya Divino. E, claro, mais vídeo. Tem esses aí na tela, outros indicados nos cards. E nos vemos no próximo vídeo ou nas lives nessa semana e na próxima semana aqui no YouTube, no período de manhã. E depois nós voltamos pra roxinha. Voltamos a fazer aqueles PVP a partir da segunda quinzena de fevereiro. Valeu e fui!